Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM. Pedir desculpas é bom. Dar desculpas pode ser interessante, mas a desculpa não pode ser uma forma da gente fugir da nossa responsabilidade ou não refletir sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros. Eu quero contar pra você hoje a fábula da raposa e as uvas num poema de Gerson Brito. A raposa passeava no meio de um pomar, morrendo de fome e olhava para as uvas do lugar. Ela estava calorenta e falou muito sedenta. Essas frutas vou pegar, devem ser deliciosas. Pensou ela bem feliz. Docinhas e apetitosas. Com água na boca diz. São vistosas e tão belas. Estou precisando delas. Apanhar as uvas quis. Deve ser facinho, eu acho. Imagina a nossa amiga. Alcançar aquele cacho. Pra que eu logo consiga. Só preciso de um pulinho. Vou comer ele todinho. E encher minha barriga. Desse jeito ela fez. Pra chegar na tal videira, saltou mais de uma vez. Tentou tudo que é maneira. Não tendo nenhum sucesso, pois não conseguia acesso. Desistiu tanto a canseira. Muito triste foi embora. Sem pegar o que queria. Por consolo nessa hora, a si mesma ela dizia. Se prestar bem atenção, as uvas verdes estão. Desdenhando anuncia. Da história aqui contada, fica pra gente a moral. A fruta foi desprezada pelo citado animal. Por não ser, pois, conseguida e não ter sido comida, a desculpa é natural. De Gerson Brito. E aqui, a desculpa usada justamente pra você não assumir que você não conseguiu. Você teve falha. Peraí, eu preciso melhorar, eu preciso treinar mais, eu preciso melhorar a minha performance pra que eu consiga os meus objetivos. Aqui no caso, a raposa desiste do que ela quer e diz, né? Não precisava delas mesmo, porque elas estão verdes, estão ruins. E muitas vezes a gente faz isso, né? Faz isso. Desiste dos sonhos, desiste dos objetivos, ah, não tem jeito mesmo, ah, ninguém presta mesmo, ah, não dá, não vai ser nunca, não vou conseguir, não sou cara, não, não, né? Os problemas estão aí, nunca serão solucionados. E a gente começa a inventar desculpas, desculpas pra fugir da nossa responsabilidade. Cada um de nós tem a responsabilidade de melhorar, de fazer o melhor que pode, de fazer melhores escolhas. É preciso realmente assumir essas responsabilidades e não simplesmente desdenhar alguma coisa por causa da dificuldade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a água que colocou perto do rádio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bom dia com 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 um bom